E hoje a Vigilância Sanitária começou uma fiscalização nas escolas particulares de Goiânia para verificar o cumprimento dos protocolos de segurança contra o coronavírus. A ação acontece após denúncias de que estudantes teriam contraído a Covid-19 na sala de aula. Durante esta semana, as escolas podem funcionar com 30% da capacidade. Mas o Sindicato dos Professores questiona a abertura. A reportagem é da Denise Parreira. O decreto que restringiu o funcionamento do comércio não essencial manteve a autorização para que as escolas privadas continuem abertas recebendo no máximo 30% da capacidade de alunos que a unidade de ensino comporta como já vem acontecendo desde novembro. Uma escola particular no setor marista que tem turmas do sexto ano do fundamental até a terceira série do ensino médio está recebendo no máximo 15 alunos por sala. As aulas são transmitidas em tempo real para os estudantes que estão em casa. Na verdade agora, nesse retorno, não atingimos ainda esse 30%, porque muitas famílias ainda optaram por não enviar os alunos para a escola. Mas mesmo assim, quando chega próximo, uma sala que comporta ali, nós abrimos o rodízio para a semana seguinte. Para diminuir as possibilidades de contágio do vírus, a escola adotou algumas medidas, como escalonamento nos horários dos intervalos, para que turmas diferentes não se encontrem aqui no pátio e com isso os alunos tenham menos contato entre si. O sindicato que representa os professores particulares em Goiás, Simpro, é contra a decisão de manter as escolas abertas. Para a entidade, os educadores estão correndo riscos. De acordo com o sindicato, na semana passada, 14 profissionais se infectaram com a Covid-19 em uma escola no Jardim Guanabara. O presidente do sindicato, Railton Souza, disse que se as escolas não forem fechadas, a categoria vai recorrer à justiça. Realmente, os profissionais, não só os profissionais, como as crianças, os adolescentes, os jovens, todo mundo que está ali na comunidade escolar, corre risco, ainda mais que a gente está com essa falta de UTIs, de vaga em enfermaria, enfim, não tem vaga nem para remédio, vamos dizer assim. Obrigado.